Caio, início da noite de segunda-feira. Várias crianças brincavam nesse condomínio, condomínio Ingá, aqui no Campo Bonito. Entre eles estava o pequeno Miguel Lohan França da Silva, dois anos e meio. De repente ele sai correndo e no momento que ele sai correndo chega uma moradora com o carro, segundo testemunhas, faz a curva devagar, não vê a criança e acaba atropelando. Algumas pessoas viram e gritaram, ela parou. Uma ambulância que estava nesse momento no condomínio veio, tentaram estabilizar, estabilizaram a criança. Ela foi levada para a unidade de pronto-atendimento no Jardim Morada de Sol, mas infelizmente não resistiu e acabou falecendo. Miguel Lohan França da Silva, de dois anos e meio, passa a ser a terceira vítima fatal por acidente de trânsito este ano em Indaiatuba. Você acompanha a matéria completa daqui a pouquinho dentro do programa do Rubinho. Rubinho Queiroz para o Jornal da TV Sol.